Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir mais de 6,7 milhões de novas moradias do Minha Casa Minha Vida devem ser entregues até 2018. A meta é beneficiar 25 milhões de pessoas. Ministros voltam a se reunir com parlamentares e centrais sindicais para discutir o aperfeiçoamento do acesso a alguns benefícios previdenciários e trabalhistas. Representantes dos caminhoneiros e empresários iniciam diálogo com o governo federal. Valor do frete e desbloqueio das rodovias são a prioridade da conversa. E ainda, mais voos e menos atrasos nos principais aeroportos no carnaval deste ano. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!